André aqui, e desta vez, para mais um vídeo de One Punch Me. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. Nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. No último vídeo, vimos Saitama atacando Garou com uma avalanche de pedras. Bora conferir o que vem a seguir. As pedras foram arremessadas contra Garou, só que ele consegue se esquivar. O vilão diz. A fundação Kitatsumaki desenterrou. Ele a lançou de novo? Está querendo aparecer? Ele acha que pode me atacar pelos pontos cegos desta pilha de destroços? Não vai funcionar. Eu já me acostumei a lidar com esta quantia de detritos na luta com Tatsumaki. Pra mim, não passa de poeira de casa. Quando encontrá-lo, vou transformá-lo em migalhas. Então Garou procura Saitama em meio às pedras que estão caindo. O monstro sente que algo não está certo e que ele está flutuando. E se pergunta há quanto tempo está no ar. Vemos que Garou está de pé em cima de uma única pedra. E se pergunta onde está o chão? E o quão malto o seu inimigo lançou? Na sequência, Saitama aparece por trás do criminoso. E aplica uma sequência de socos normais consecutivos. O monstro humano diz que ele é lento. Só que na continuação, ele é atingido e se choca contra uma pedra. Garou conclui que se ele parar de se mover, o seu adversário vai atacá-lo. Então ele começa a se mexer. Garou para em uma pedra e diz. Pode vir. Vamos acabar com isso no meio do ar noturno. O herói lança uma pedra contra Garou. O vilão facilmente a destrói. Só que o classe B aparece bem diante dele. Saitama pergunta se o seu inimigo pode fazer melhor do que isso. Irritado, o caçador retruca dizendo que vai fazê-lo em pedaços. O ex-aluno de Feng aplica sua técnica suprema mais uma vez. O matador de Deus. Saitama revida com seu soco normal consecutivo de duas mãos. E assim, começa uma insana troca de golpes. Garou está em apuros e aponta que está sendo dominado. Ele precisa sair dali. O vilão se afasta e tenta se mover mais rápido do que o adversário. Ele diz. Eu só poderei fazer uma abertura se eu atrapalhar as suas mãos imprevisíveis. Não poderei superar este oponente se eu agir com muita cautela. Vemos o caçador criminoso flutuando no ar e Saitama parado de boa em cima de uma pedra. Garou diz. Veja a forma como ele se posiciona. Ele é quem está cheio de AB. Do nada, o bandido é golpeado e se choca contra outra pedra. Garou está confuso e se pergunta se o Xiaomi está no céu. Logo, ele conclui que não é isso. Foram os seus sentidos que se confundiram. Vemos que o caçador de heróis ficou com a sua cabeça aterrada nos escombros. Aí vemos uma criança segurando uma gaiola. Uma imagem meramente ilustrativa para demonstrar o raciocínio de Garou que diz. Como um inseto engaiolado sendo feito de brinquedo por uma criança. Enquanto isso, Saitama se aproxima e pergunta o que houve. Voltamos para o caçador que segue o seu raciocínio. Aspas. Não vai me dizer que esse cara está brincando comigo. Então Saitama diz. Você ainda não acabou, não é? Ei! Garou pergunta se Saitama é mesmo um herói. O classe B se aproxima do inimigo e diz. Ei, se levanta aí. Você não é o caçador de heróis? Então Saitama se dá conta de algo e na continuação diz. É mesmo. É assim que a brincadeira termina. Com um monstro perdendo. Vemos que Garou ficou bem bolado com este comentário. Na sequência, Saitama segue dizendo. O que decide uma disputa é a determinação. No fim, você não levou a sério. Quando você esfriar a cabeça, esqueça essa sua melancólica caça aos heróis. Garou, lutar com você não foi divertido. O caçador ficou bolado com essas palavras. Principalmente como divertido usado por Saitama. Ele diz para este último não zombar dele. Garou admite que está levando uma surra. Depois, ele se lembra de seu mestre e aponta que conhece a dor. O caçador afirma que fará Saitama conhecer a verdadeira dor. Então Garou fica de pé e parte para o ataque. Vemos que ele tenta aplicar um soco. Por sua vez, Saitama tenta segurá-lo. O caçador recua a tempo. Na continuação, o caçador de heróis consegue aplicar uma chave de braço no Classe B e diz que vai quebrá-lo. Calmamente, Saitama abaixa o braço, o que faz Garou se chocar contra o chão. O herói diz que o adversário é um pé no saco. Então Saitama chacoalha o braço até fazer Garou escorregar. Acuado em uma pedra, em pensamentos, o vilão diz Como sou idiota! Tava na cara que isso não ia dar certo. Pra derrotar esse cara, eu preciso de mais. Na continuação, Garou começa a assaltar de pedra em pedra, de um lado pro outro, em alta velocidade. Enquanto isso, Saitama segue parado. O caçador de heróis aparece atrás do paladino, que apenas observou tranquilamente. Garou se move para a frente de Saitama e depois ataca com inúmeros golpes. Aí vem um clarão. Na sequência, vemos que o classe B golpeou o inimigo, que afundou no solo. Rapidamente, Garou reage e volta carregando uma pilha de concreto. Depois, ele arremessa contra Saitama. Só que pra infelicidade de Garou, essa tática não funciona. O herói sequer saiu do lugar. O vilão fica apavorado, pois a sua técnica, velocidade, planejamento, força e ataques, nada funciona. Então, Saitama aplica um gancho em Garou, que decola ao melhor estilo, Equipe Rocket. O monstro diz. Como eu venço esse cara? Enquanto está decolando, em pensamentos, ele segue dizendo. Sua força não faz sentido. Não é justa. É como se ele fosse feito da injustiça do mundo. Como se ele fosse a personificação da justiça. Óbvio. Até parece que eu não sabia que este mundo é injusto. Justiça e maldade são decididos pelos outros, assim que é o mundo. Para opor forças contra o poder injusto chamado justiça, eu preciso obter o poder injusto chamado maldade. Para derrotar os seres injustos chamados heróis, eu preciso me tornar a própria injustiça. Enquanto isso, Saitama só observa o inimigo que sumiu no céu. A luta entre Saitama e Garou está em um momento crítico. E ainda reserva alguns momentos épicos e emocionantes. Turma, logo descobriremos quem será o grande vencedor. Na sua opinião, existe alguma forma de Garou derrotar o careca de capa? Qual é o seu palpite? Comenta aí. E aí, na sua opinião, o que será que chamou a atenção do esperma negro? Será o deus porco? Comenta aí. É mesmo, é? Então, turma, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Para não perder nenhuma novidade do universo do One Punch Man, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E para me dar aquela moral monstro para continuar produzindo conteúdos cada vez mais top como esse, confira o meu clube de membros. É só clicar no botão azul que está aqui embaixo, fechou? Aqui é o André, e até a próxima! E aí, e aí, e aí?